11h46 em Manaus, olha você que tá aí do outro lado deve tá começando a pensar né, o que que eu vou fazer em 2017 pra me parar de andar de ônibus, pra realmente eu não ter mais dor de cabeça em sair de casa e pegar aquele ônibus lotado. Olha só, a gente tem uma dica pra você dar um basta nessa situação e iniciar 2017 com o teu próprio veículo. Quer ver só? Marcinha, conta pra gente aí. Pessoal, o ano tá acabando, 2017 tá vindo aí e é hora de fazer planos pro novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova, isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa tá com parcelas mensais a partir de 104 reais sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só. Com parcelas mensais a partir de 131 reais, sem juros, você pode ter uma. Isso mesmo, sem juros. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Marcinha, muito obrigada pela dica. A gente vai agora dar uma pausa. A sirene está tocando é porque agora tem casos de polícia, porque nessa quinta-feira um homem foi morto depois de tentar roubar a arma de um vigilante. O crime foi no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Os suspeitos acharam que o vigilante não ia reagir e na hora da ação um deles acabou levando um tiro. A gente vai trazer aqui na tela. Alex dos Santos, de 22 anos, foi morto na tarde desta quinta-feira, por volta das 4h10, após tentar roubar a arma de um segurança desta instituição. Os bandidos tentaram assaltar esta instituição de sino aqui na Avenida Danilo Areosa, no Distrito, na Zona Sul de Manaus. O segurança do local efetuou cinco disparos contra os infratores. Alex morreu no local. Ele ainda estava com outro comparsa, em uma moto. O rapaz foi baleado, mas conseguiu fugir. O segurança conseguiu correr para trás da guarita e conseguiu efetuar dois disparos certeiros nos mesmos que vieram a óbito aqui na rua. Somente o Alex dos Santos veio a óbito. O outro infrator conseguiu fugir na moto de cor preta. Os estudantes do local que não quiseram gravar a entrevista disseram que a área no período da noite é perigosa. O vigilante foi levado à sétima SICOM para prestar esclarecimento sobre o caso. Quer dizer, uma fatalidade que infelizmente deveria ter sido impedida, poderia realmente ser evitada se essa dupla de assaltantes entendesse que vigilante é preparado. O vigilante é preparado tanto para manusear a arma, como para defender o patrimônio particular no qual ele foi contratado, como também para reagir em tentativa de assalto. Vocês viram aí, realmente houve uma troca de tiro entre os criminosos e o vigilante que estava trabalhando ali no posto de trabalho dele, ali no distrito. E os dois chegaram na intenção realmente de levar a arma do vigilante e com toda certeza para cometer assaltos logo após esse roubo aí. E infelizmente, graças a Deus, não conseguiram roubar. A gente fala aqui também que quando esses assaltantes, isso é comum, se tornou uma prática comum aqui, porque eles sabem que armamento é difícil de conseguir. Um deles estava armado e para conseguir mais uma arma, com certeza, eles já vinham estudando há muito tempo, esse vigilante aí nesse posto, nessa universidade que fica aí na zona sul da capital, já vinham estudando a hora em que o vigilante ficava com a arma e acharam que iam conseguir levar com facilidade. A gente lembra aqui que essa dupla de criminosos, quando planejaram roubar a arma do vigilante, eles foram convictos de que se precisasse matar o vigilante, eles iam matar para tentar levar a arma. E aí foram frustrados. Um deles morreu na hora e o outro mesmo baleado conseguiu fugir, um crime que foi frustrado realmente. A polícia entrou nesse caso aí e tudo foi resolvido. Agora a gente chama a atenção para você, você que está assistindo, que esse tipo de crime já está começando a ser impedido aqui na capital, porque os vigilantes não estão de brincadeira em serviço não. 11 horas e 51 minutos, vou aqui com o Rui Mendes, porque nessa quinta-feira a gente teve também uma outra ocorrência, uma revista feita pela Secretaria de Administração Penitenciária, lá no presídio do Puraquecuara, essa revista encontrou duas bombas caseiras, encontrou drogas, armas brancas e celulares. Esses objetos que vocês estão vendo aí nas imagens, eles foram recolhidos e seriam usados para destabilizar o sistema de acordo com a CEAP. As revistas, elas são feitas com rotina para evitar fugas em massa e rebeliões. A gente trouxe também, a gente vai trazer ainda durante o programa de hoje, uma fuga. A gente tem uma fuga de 14 detentos lá do presídio do Compagni, que fica no quilômetro 8. Qual é a história toda só? Mesmo com essas revistas, realizada pela CEAP, pela Secretaria de Administração Penitenciária, os detentos continuam tentando fugir. Isso não tem sido suficiente não, porque durante a madrugada, 14 presos, ainda não sabemos se esse número é o correto, eles ainda estão fazendo a contagem, 14 presos fugiram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, lá no quilômetro 8 da BR-174. Quem acompanhou essa fuga em massa foi o repórter Juscelio Paiva, ele vai contar para a gente como foi que aconteceu. Priscila, os 14 detentos eram do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. A fuga foi registrada por volta das 3h15 da madrugada de hoje. Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a fuga de presos ocorreu nas celas 5 e 6 do pavilhão 1 da ala 1 do Compage. Segundo a CEAP, os internos das duas celas cerraram as grades que davam acesso à muralha. No momento da fuga, eles utilizaram uma corda feita de lençol, conhecida como Tereza, e ainda trocaram tiros com o policial militar que fazia a guarda na muralha do presídio. E o procedimento foi feito à revista, foi feita à revista na cela, os presos foram levados até a quadra e foi dentro da normalidade, sem nenhum tipo de problema, sem alteração da parte dos presos, e bem como do procedimento da parte da Secretaria. Os policiais da CEAP e também da Polícia Militar fizeram buscas em ramais nas adjacências aqui do presídio, mas até o momento, nenhum dos internos foi encontrado. Agora pela manhã, os policiais do grupamento aéreo e também do canil da PM montaram uma barreira. Na entrada de acesso aqui ao presídio, impediram a passagem de familiares de presos. Só puderam entrar funcionários. A CEAP também comunicou que durante a manhã foi feita uma contagem de presos que foi acompanhada pela Comissão dos Direitos Humanos da OAB Amazonas. Está aí o justiário trazer das informações dessa fuga em massa, lembrando, foi lá no Complexo Penitenciário Inísio Jobim. Não é de hoje que a Secretaria de Administração Penitenciária encontra aí vários túneis. São cavados por eles mesmos para facilitar essa fuga. 14 fugiram, até o momento esse é o número. Está havendo aí uma contagem entre os internos lá dentro e com certeza até o fim do dia deve ter uma informação mais completa sobre esse caso. E você vai acompanhar no Jornal em Tempo de Hoje, às 6h15, lembrando que ele também é transmitido pela internet. Agora a gente tem uma outra informação, outro caso de polícia também. 11 horas e 55 minutos, porque 20 quilos de maconha tipo skunk foram prendidos em uma embarcação na cidade de Maraã, no interior do estado. É a informação que a gente tem que a droga seguiria para ter fé. Dois homens nessa apreensão aí acabaram sendo presos em flagrante por tráfico de drogas. Entorpecentes que saem de circulação. Mais uma vez, o tráfico de drogas aí agindo no município, agindo no estado, agindo aqui na capital. E dessa vez, eles não conseguiram levar adiante não, viu? Os entorpecentes realmente foram apreendidos pela polícia e dois acabaram sendo presos, né? A gente não tem informação do que houve realmente. Trouxemos ontem ali uma apreensão da Polícia Federal. Houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia. E dessa vez aí os dois realmente foram detidos, foram presos. E os entorpecentes também apreendidos, né? A ação da polícia para coibir o tráfico de drogas aqui na capital. Um crime que realmente tem alimentado, tem feito, contribuído para o crescimento da violência aqui no Amazonas. Principalmente aqui em Manaus. 11 horas e 56 minutinhos. Eu chamo a sua atenção, seu Carlinhos, vem aqui comigo. Porque agora a gente vai falar do agora, premiado, é isso mesmo. E hoje é a peixaria do Almirante. Você que está do outro lado, quer levar esse vale-almoço, né? Para duas pessoas para casa, é fácil. É só ligar para o número 3307-3950. É um número específico do agora, premiado. Você não deve dizer alô. Você tem que dizer peixaria do Almirante. Dizendo a frase, você leva para casa esse vale-almoço. E convida aí uma pessoa especial para saborear os peixes. Que só na peixaria do Almirante tem. 11 horas e 57 minutinhos. Você que está aí na zona leste, na zona norte, na zona sul da capital. Aqui na área central da cidade também. Não fica parado não. Liga para a gente. Participa. Participa aí do agora, premiado. É muito fácil. É só ligar. Não diz alô. Fala peixaria do Almirante. E você vai levar esse vale-almoço para duas pessoas. E você pode ir no sábado. Aproveitar o seu domingo e ir lá degustar esse sabor especial que a peixaria do Almirante tem. Lembrando, é apenas uma linha. 3307-3950. Dá para repetir, né, Ricardinho? 3307-3950. 11 horas e 57 minutos. Eu quero mandar um abraço aí, né, para o seu Sidney da peixaria. Ele que se preocupa em mandar, né, realmente esses prêmios para a gente, né, para o agora, premiado. E a oportunidade para você. E do outro lado, degustar desses sabores sem pagar nada. É só ligar e dizer a dica correta. A peixaria do Almirante que você leva para casa. Vocês estão vendo aí imagens. O endereço da peixaria fica, tá aí, aparecendo na tela. Você tem também o telefone da peixaria do Almirante para você entrar em contato e tirar suas dúvidas. Está certo? Olha só, gente, a gente também falou no programa de hoje, lá no início, que você que mandar a sua foto assistindo o Joe Guerra, uma das atrações do nosso Agora é Festa de amanhã, você pode ter a oportunidade de levar também esse DVD para casa. Olha que legal! E aí você vai poder colocar no carro, poder colocar em casa, dar aquele remelete que é sempre bom, né? Quando você está fazendo faxina, já tem foto aí, gente, no ponto? Diretor, tem como colocar aí? Olha só, gente, dá uma conferida aí, olha aí, assistindo o Joe Guerra. Olha só, gente, não é só o Joe Guerra. A gente lembra aqui que você precisa aparecer na foto, tá bom? Para poder você concorrer aí, levar o DVD para casa. E lembrando, o Joe Guerra é uma das atrações, mas tem também Angela Rodrigues e tem o Lucas Santos, que vão estar lá, né, dominando a festa, animando, tocando de tudo mais um pouco. E você que está aí e não sabe o que fazer nesse sábado, já tem aí então o evento. A partir das 7 da noite até as 11, lá na Avenida Itaúba, no Agora é Festa, ali no Jorge Teixeira. E daqui a pouquinho o Joe Guerra vai cantar mais um pouquinho para a gente. 11 horas e 59 minutos, a gente vai falar agora de corrida, né? Um esporte que vem crescendo aqui na capital. E o nosso convidado já está aqui na capital. Essa corrida é a off-road, corrida em dupla ou individual, né? Três categorias, são três KMs no terreno natural, trilha de selva, arenosa e em cima da linha d'água. E tem muita coisa, né? E quem vai falar mais para a gente é o Cleiste. É isso mesmo? Exatamente. É um nome bonito, né? A gente tem que falar com cuidado. É o Cleiste Mendonça. Obrigado, exatamente. Cleiste, como é que vai ser isso? Pelo visto é muito difícil. Vocês viram aí os desafios dessa corrida? Como é que vai ser, Cleiste? É, realmente, você colocou muito bem as condições que nós vamos executar essa corrida. É uma corrida diferenciada, fora do asfalto, fora da rua. E as imagens mostram que, além do que você falou, o atleta, o participante, irá enfrentar um terreno natural, um terreno amazônico, envolvendo trilhas arenosas, trilhas de selva. Aparecendo aí as imagens, né? Ela mostra exatamente um terreno natural de um balneário qualquer da cidade de Manaus. É onde vai ser feito o percurso, né? Exatamente. Se a nossa largada segue o terreno inclinado, atravessa o curso d'água vazio que apareceu ali, e agora sobe essa trilha de selva, depois passa por um areal natural. E, enfim, a nossa proposta é esporte na natureza, ou esporte adventure, para oferecer à população de Manaus, ou pessoal em trânsito que gosta muito de correr na Amazônia, que se inscreva, né, nesse formato que você comentou, ou seja, duplas, mistas, categoria individual masculino ou individual feminino, para que eles possam, em três quilômetros, medir as suas valências de potência, de resistência, e aí classifica-se e premia, tanto um valor significativo em dinheiro, quanto a premiação física, que são as medalhas, né, além da memória que esse pessoal terá deste evento. Agora, Cleish, fala pra gente aqui, nós temos aí na nossa produção, a nossa produtora Ingrid Formoso, tem o Alisson também, muita gente aí que eles correm mesmo, o diretor também está dizendo que ele corre, né, em corrida de rua, geralmente é 5KM que eles correm. Tem uma diferença aí, né, corrida de rua, para essas corridas, a gente vê que aí um terreno realmente é terreno de mata, outra hora realmente é terreno com barro batido, há uma diferença entre essas competições, é mais difícil, como que é? Excelente, excelente pergunta e comparação. A corrida de rua aqui em Manaus, ela se caracteriza quase por uma região plana, quase que por uma região plana. As ondulações que a rua, o asfalto oferece, são ondulações moderadas, né, onde o atleta vai subindo lentamente ou vai descendo lentamente, o que não ocorre no relevo natural, onde você tem uma elevação abrupta, você tem um degrau de terra para cima ou para baixo muito alto, o que exige da musculatura dos membros inferiores. Um esforço maior, né? Um esforço maior, uma preparação melhor e, consequentemente, a performance nesse terreno, ela é menor. E é por esse motivo que a corrida é 3KM, não são 5? Exatamente, exatamente por isso que a proposta física desse obstáculo é reduzida para que o elemento possa empreender uma certa velocidade, uma certa potência e todos que não são atletas possam praticar na forma de caminhada ou alternando correr, andar, né? Isso é uma proposta de obstáculo para que você que corre na rua venha experimentar a corrida off-road. E os seus colegas repórteres já estão convidados a compor a equipe em dupla. Ah, então pronto, está vendo aí Ingrid e Alisson? Exatamente, se quiser levar o Mar... Agora o diretor tem que só arranjar, o diretor está dizendo que é ele, o Alisson, a Ingrid vai correr com quem, Ingrid? Comigo! Ai, meu Deus, ela está perdida! O local é próximo aqui do centro da cidade, é na região da Vivenda Verde, mais precisamente na Vivenda do Pontal, um loteamento já bastante antigo, passa ônibus para lá, balneário, mas a população desloca por meios próprios, né? Se inscreve conosco via transferência bancária e no domingo, dia 18, então, vai curtir esportivamente a natureza amazônica. Então, está certo, Cleitinho. Então, você que está assistindo aí, realmente está interessado em participar dessa corrida? É difícil, tem muito obstáculo, são várias situações aí. Você pode entrar em contato por esses números, né? Tem aí como você participar, como o quê? O período de inscrição, já tem quantos inscritos? É, nós estamos na fase mediana de inscrição, temos aproximadamente umas 10 duplas inscritas. 10 duplas, mas o limite, até se tem limite, não? Não há limite, né? Nós temos uma certa quantidade de logística esperando adesão, de medalhas, e, consequentemente, o valor arrecadado, parte irá para a premiação e parte irá custear o gasto natural de deslocamento, balizamento, alimentação do pessoal que faz a monitoração no percurso. É uma competição de certa dificuldade de montagem, vamos dizer assim, certo? As inscrições, vocês podem nos ligar ou pegar os dados bancários e fazer a transferência. Então, Cleix, aí, para quem está assistindo? É, nosso telefone de contato imediato é o 981770372. Tem, então, um manual, ou então, um critério para quem pode participar, quem não pode, e só reforça também para a gente, Cleix, a premiação. É em dinheiro também? É, nós vamos oferecer uma parcela de dinheiro derivada das inscrições, né? É importante que se diga, Priscila, que esse esporte na natureza, ele não tem um patrocinador. Ele é fruto da nossa perseverança, do nosso gosto de realizar o esporte adventuro, e o patrocinador principal é o atleta que se inscreve, que dá condições dele ser executado. Então, nós destinamos 30% das verbas de inscrição, originárias da inscrição, e retornamos para o atleta de performance. Então, eu não tenho como te precisar agora, se será 300, 500, 600 reais, porque ele é percentual do arrecadado no período das inscrições que encerram o dia antes. Agora, em relação à inscrição, participantes não há restrição? A restrição é não ter nenhuma dificuldade de locomoção, né? Porque podemos dizer, assim, que lamentavelmente não é um terreno que possa favorecer a inclusão de portadores de necessidade, né? Porque nós vamos atravessar uma linha d'água, né? A gente fala linha d'água, é um pequeno curso d'água com água no tornozeiro, em torno de 800 metros, terrenos íngremes para subir e para descer, o que dificultaria com bastante clareza o acesso a essas pessoas. E esse percurso todo, precisa ser feito em quanto tempo para levar aí o prêmio? O evento passado, o ganhador ou o zerador do percurso fez em 27 minutos... 3 km? 3 km, o que é o tempo de rua de 5 km. Então, você vê o quanto é que essa variabilidade exige do corretor. Então, 3 km nessas situações aí, em terreno, de barro batido, em floresta... Exatamente, esse visual... São 3 km e são 5 km, na verdade, como se fosse uma corrida de rua. É, colocando a proporção de dificuldades, seria aproximadamente 5, 5,5 km, né? Aproximadamente 800 metros desses 3 km é em cima do Igarapé. Onde o praticante, homem, mulher, baixo ou alto, vai ter que levantar a perna... Vocês estão vendo imagens aí do Igarapé. Exatamente, aí a corredora, por exemplo, a dupla passando, a água mal molha o tornozelo. Então, você vê que é um grau de dificuldade de levantar a perna, que não existe na rua. Isso aí cansa demasiadamente, exige... Tem equipes lá, equipes médicas... Nós temos monitoração física, visual, e estamos aptos a retirar uma pessoa que venha ter um mal súbito, uma câimbra, um esforço a mais, para que ela possa voltar às condições de normalidade. Muito obrigada, viu, Cleice? Eu que agradeço. Ele é coordenador aí dessa corrida off-road. Dia 18 de dezembro, então, você pode entrar em contato. Está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo para você fazer a sua inscrição e participar aí desse desafio. A gente vai para o intervalo. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com muita música e informação para você aí do outro lado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho